Não pegue o trem. Ela, o anjo mecânico, ela é tão bela. Já passou da hora de descansar um pouquinho, né, Bessinha? O rei da locomortífera em ferro e osso. Você tem algo que me pertence. Muito agradecida. I-há! Não sei o que o senhor é, Sr. Tweet, mas a morte caminha ao seu lado. Eita, meu pai! Eu me defendo sozinha. Não há fúria igual a de uma dama desprezada. Nada pessoal. Por essas bandas, a morte é apenas o começo. Parece que a espada é mais poderosa que a arma-cavalo. É pela minha família que eu luto. Quanto mais aprendo sobre o Oeste, menos eu sei. Sabe duelar? Você já perdeu. I-há! Pobre alma condenada. Eu quero ser comportada. Meus confrades não ajudam. I-há! Não há glória no Oeste. I-há! Lute como uma dama. Tem certeza? I-há! O destino da minha família é motivo suficiente pra botar um pezinho no inferno. Coragem é quando o mal te aponta a arma e você não treme na base. Faça justiça ou morra tentando. Eu sou cordial. Minha espada não. Eles nos chamam de emissários. Eu suponho que sim. Nós somos emissários do nosso próprio destino. Não! Eu não fiz nenhuma aposta com o forasteiro, senhorita Cotô. Não tenho nada a tratar com a senhorita. Não sei se matei o demônio ou o homem. Ah! Pretendentes? Nem tenho tempo pra isso. A piada deve ter graça pra divertir uma dama. Essas botas servem pra pisar em você. A última coisa que precisamos é de uma emboscada. Tô começando a pegar o jeito. Não tenho equipamento que eu uso. Algo sinistro vem a galope. Avançar! Condenação! Não preciso de uma arma pra defender o que penso. Chegarei muito em breve. Vocês precisam aprender boas maneiras. Fogo e fúria! Trabalhar junto não é maravilhoso? Um coração de anjo com uma arma demoníaca de... Cavalo? Eu, hein? Ah! Nem tenho tempo de escrever cartas pra quem laçou meu coração. Misericórdia! Que a morte seja gentil. Acho que dá até pra eu flutuar. A morte não me conquistará. Viajaremos por cinco estradas até um destino. Sem rodeios. Gostaria de roubar um trem? Você não irá ferir ninguém comigo aqui, Vossa Alteza. Olha a postura! Arruma a coluna! Verde e santa! Determinação e uma espada te levam longe. Eu achando que já tinha visto tudo que o Oeste tem a oferecer. Tenho pendências com o Oeste. E ele tem pendências comigo. Era só uma miragem, afinal. Minha Diana é mais forte que isso. O demônio autômato nem vai saber de onde veio. Pra que se mete com ele, senhorita Samira? Nos ajude! Use a magia pro bem. Um barão ferroviário é só um engomadinho que se acha melhor que os outros. Se ainda houver justiça no Oeste, eu pretendo encontrá-la. Não é tolice acreditar em bondade. Desistir não é do feitio de um anjo, senhor Varus. Sim, direita! Não ensinam isso nas aulas de etiqueta. Os abutres vão te fazer companhia. Eles veem um cordeiro e enfrentam uma leoa. Morrer aqui não é minha sina, pelo visto. Uma dama luta se e quando ela precisa. Uma dama está sempre preparada. Não arredo o pé! Não tenho medo! Parece que o poder me cai bem. Posso olhar a prateleira de cima? Eu não dou a mínima pra uma profecia velha. Com licença, senhor. Sua roupa tá pegando fogo. Ah! É você! Demônios podem morrer igual aos homens. Mas que cara de pau! Bora pra cima! A locomortífera é um trem maldito. A condenação eterna não poupa ninguém, nem com reza brava. Os ligeiros e os mortos. Os emissários chegaram. Não me toque! Homens perversos têm finais perversos. É na sola da bota. É na palma da bota. Fica à vontade. Vai pela sombra. Nada de curiosos. Por gentileza, lojista. Fico feliz em ajudar. Você queimará! Alguns reparos e a senhorita ficará como nova, senhorita Ash. A primeira emissária monta um corseu de marfim conquistando tudo em seu caminho. Foi uma boa jogada. Duelo sem dez passos. Essa mancha de enxofre não vai sair da minha saia. Demônios, anjos, forasteiros. Oeste forja alianças estranhas. Pé na estrada que ela é longa. Fique firme! O nome Solari não terminará em tragédia. Mais um pros urubus. Uma dama deve estar bela pra fazer um belo trabalho. Não se atreva! O perigo combina comigo muito bem. Não pertenço ao céu nem ao inferno. Sou uma mulher independente. De fato, sou uma visão formosa. Chega mais! Minha família conta comigo. Não sou da lei. Sou só uma cidadã consciente. Que poder é esse? Com sua licença, quero recuperar a fortuna da minha família. Se eu falhar, não teremos nada. Foi um prazer. Uma mão lava a outra. Não queremos nenhuma surpresa. Era você ou eu, meu bem? Agora, dance! Abandonlândia tem os seus pecados e males. Mas o Oeste é outro nível. Na dança com diabos, a dama sempre conduz. A sua ajuda causa dor aos outros, Dr. Victor. Deixe as almas em paz. Olha a malcriação! Isso é garra! O Oeste muda uma dama. Olha lá! Na mosca! Afaste-se, fazendo favor. Pode fazer essa gentileza? Espionando? Que grosseria! Nessa longa estrada da vida... Misericórdia... O que é você, anjo, é que não é? Meu coração é feito de aço. É melhor parar! Bessinha, acho que não estamos mais na bandolândia. Balas não matam convicção. Sr. Kent, o senhor vai me avisar quando cobrar o favor, não vai? Tem todo tipo de cavaleiro questionável nessas redondezas, não é mesmo? Vim em busca de reparação e é o que eu vou ter. Diana! Será que estou vendo coisas? Prepare-se! Eu ainda não acabei. Esta espada não é magia minha, mas eu posso dominar. Onde estão os malfeitores? Uma dama precisa de sombra. Até o céu parece ser maior por aqui. O senhor é um demônio, Sr. Talon, mas os anjos ainda não desistiram do senhor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!